Marcada a falta a favor do Fluminense e os dois se estranhos. Não precisamos disso nesse final, hein? Vamos parar com isso. Que isso, gente? Que isso nesse final, hein? Vamos parar com isso. Que isso, gente? Que isso, gente? Que isso? Ficou feio demais. Ficou feio demais. A decisão estava tão bonita. A decisão do Brasileirão Sub-17 fecha o tempo na Arena da Baixada. A decisão estava tão bonita. A decisão do Brasileirão Sub-17 fecha. Como meia. E vem o flu. Matheus Martins dentro da área. Vem o flu e vence. Gol! E Matheus Martins na decisão. A decisão estava tão bonita. A decisão do Brasileirão Sub-17 fecha. Vai de novo com o João Neto. Derrubado agora pelo Ataíde. Marcada a falta a favor do Fluminense e os dois se estranhos. Não precisamos disso nesse final, hein? Fechou o tempo. O João Neto pra cima dos jogadores. E aí começa a confusão. E aí pontapé. Fechou o tempo. Ficou feio. Ficou feio demais a confusão. Final, hein? Vamos parar com isso. Que isso, gente? Que isso? Ficou feio demais. Ficou feio demais. Não pode. A decisão estava tão bonita. A decisão do Brasileirão Sub-17. Absurdo. Troca de pontapés entre os jogadores. Algo imperceável dos dois times. A decisão estava tão bonita. A decisão do Brasileirão Sub-17 fecha o tempo. É um total perda de... Perdeu a cadela? Olha aqui embaixo. Olha o Wagner aqui embaixo com os jogadores do Atlético. Lamentado. O Ceaba está desesperado. Veja só como ele vai, ó. Na sua equipe, realmente, como você disse, não cabe mais. O que você está falando do jogo? Tenho certeza que, como a gente está vendo ali a reação dele dentro do campo, e o Guilherme todos a mesma coisa, tendo totalmente conta, né, o que os jogadores estão fazendo. Eu acho que o Caio também está no barco. Onde o Fluminense, o Matheus, o passe no meio, vem o Flu! Brilha a estrela de Kaique na decisão! Está pensando para trás, vem o Atlético com o Jáguia no meio. Vem, dá! Gol! Como meia. E vem o Flu, Matheus Martins dentro da área, vem o Fluminense! Gol! Saíde, marcada a falta a favor do Fluminense e foi se estrange. Não precisamos disso nesse final, hein? Que isso, gente? Que isso? Ficou feio demais. Ficou feio demais nesse final, hein? Vamos parar com isso. Que isso? Que isso? Ficou feio demais. Ficou feio demais! Ficou feio demais! Tchau.